Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Sextou por aqui, espero que vocês estejam todos bem aqui, tudo bem, graças a Deus. Hoje é sexta-feira, sol escaldante, solzinho está castigando, viu? Isso é sinal de que teremos chuva forte. Vou estar iniciando aqui mais um vídeo hoje para o canal e hoje vai ser uma sexta-feira pesada, gente! Tem tanto serviço e o serviço maior que está tendo hoje aqui é a limpeza. Eu preciso limpar a baia do cavalo que eu fechei, o Ramiro. O Ramiro já é um cavalo aposentado, tem 21 anos. Vou estar mostrando ele para vocês ali agora. E eu fechei ele porque achei que ele no pasto estava se sentindo, sabe? Estava emagrecendo e aí achei melhor fechar ele para ele... Então, pessoal, eu tenho que limpar, ó, catar esse esterco dele aqui. Vou tirar, vou estar recolhendo todo esse capim aqui, ó, que eu joguei para estar fazendo a cama dele. Aí, ó, ele urina, urina aqui no meio do capim. Aí a gente vai catando molhado. Só que como esse aqui já está bem ruimzinho, eu vou tirar tudo. Aí ali tem mais esterco dele e eu coloquei um salzinho aqui também para ele no coxo, ó. Tem esses coxinhos aqui, é sal. E todo dia de manhã eu coloco aveia para ele. Esse aqui é o Ramiro, ele é da raça árabe. É, negão? Ele ainda é um cavalo inteiro, né? Ele era um reprodutor, porém agora ele já não tem mais essa função de reprodutor. Está aposentado, né, meu bem? E ele era um cavalo muito agitado. Agora ele está velho, está bem mais calmo. Né, neném? Aí eu escovo ele, ó, para tirar esses pelos. Sempre de manhã eu venho cá, dou uma escovada. Hoje eu quero ver se eu dou um banho nele. Está bem sujinho, vou aproveitar que eu vou lavar aqui. E vou... Vou estar lavando ele também. Aí, por enquanto, eu vou começar por aqui. Aí eu vou posicionar vocês aqui, para vocês verem. Ó. É aquele mesmo lugar que eu lavei no... Acho que num dos primeiros vídeos aí que eu postei no canal, eu lavei aqui. E vou estar dando a manutenção aí, né? Para o Ramiro ficar em um lugar limpinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, aqui, por que é importante limpar? Porque o cavalo, ele não vai urinar ali no cimento porque molha os pés dele e eles não acham isso nada agradável, né? Então, ele vai mijar, não vai fazer, não vai molhar os pés. Então, ele mija na cama. Aí, todo dia tem que vir e catar o molhado. Porém, como essa aqui já tem alguns dias que eu coloquei essa cama pra ele, eu vou recolher tudo. Esse carrinho aqui não ajuda muito. Eu tenho um outro aqui amarelo, que ele é bem maior do que esse, né? Pega mais coisas. Só que ele tá com o pneu estragado. Aí, eu vou mandar arrumar pra facilitar pra mim. Mas, hoje, eu vou recolher todo esse capim aqui e vou colocar um capim novo. Aí, eu já recolhia o esterro que tava aqui, mas ainda tem mais um pouco ali na frente, ó. E me acompanha aí. Eu vou pausar aqui. Aí, na hora que eu tiver recolhido tudo, aí eu mostro aqui pra vocês como que ficou. Então, pessoal. Aqui, agora, eu já catei todo o capim que tava ali no chão, né? Aquela marca d'água lá, ó. É a urina onde o cavalo molhou. É... Onde ele mais mija, né? Acaba molhando bem. Aí, já fiz esse processo. Agora, eu vou tá lavando tudo aqui novamente. Vou lavar o coxo d'água ali também. E... Vou jogar uma aguinha nele. E vou deixar gravando aí pra vocês. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já lavei tudo. Agora é meio dia e quinze. Ainda não fui lá em casa almoçar. Vou deixar secando aqui. Na hora que eu voltar, eu jogo feno ali pra fazer... Jogo feno ali pra fazer a cama do cavalo. E se eu conseguir, eu vou lavar o brete, porque lá tá bem sujo. E é isso. Vou almoçar porque saco vazio não para em pé, né? Então vou lá comer alguma coisa, porque já é meio dia e quinze. Já coloquei a caminha do cavalo lá, pus um tratinho aqui pra ele. Ó, tá de boa aí comendo a sua aveia. A casinha dele tá limpa. Agora só amanhã pra limpar, catar o esterco dele aí. Por hoje vai ser só isso, né, Ramiro? Fala aqui, Ramiro. Tá concentrado, hein? Tá comendo com a boca boa, rapaz. Água limpa. Troquei a água do... Lavei aqui, ó. Troquei a água do coxo dele. Tá fresquinha a água também. Tem sal no coxo, né, rapaz? Ó, o salzinho dele tá ali no coxo também. Gente, eu sou meia doida. Eu converso com as criação. Parece que as conversas comigo também, né, não, Ramiro? Ó. 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 Para muitos, para muitos que acham que é um serviço custoso, um serviço pesado, realmente não é um serviço levo, né? Mas, porém, eu gosto de fazer esse trabalho, agradeço muito a Deus por ter oportunidade de estar entregada, né? Talvez as pessoas reclamam do trabalho que tem, mas muitos queriam ter oportunidade de ter aquele trabalho que a pessoa está menosprezando, né? Então, eu não reclamo, se tiver que limpar aqui, vamos dizer, a semana inteira eu vou estar limpando, se o serviço for pesado, também tiver no meu alcance de fazer, eu vou fazer, né? Não vamos ter preguiça, não. Vamos dizer, ah, eu não dou conta, já tentou? Pessoal, chegando mais boi. Como se diz aqui, o trem não para. Semana que vem, ó, já temos mais uma tarefa aí, hein? Marcar, vacinar, brincar, pesar. Mas é bom demais, né? Glória a Deus por isso. O tempo aqui já está meio fechado para chuva. Estava até trovejando. Mas pelo jeito vai dar certo de receber esses bois aí antes da chuva, porque a subida ali é muito ruim. Se chover demais, os caminhões ficam encravados, não conseguem subir, não. E vai descarregar ali no barranco, porque o embarcador está com problema e o lugar ali também está meio ruim, sabe? O acesso para os caminhões encostar, aí vai descarregar ali no barranco mesmo. E 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 vai descarregar ali no barranco mesmo. Tchau, tchau. Então, pessoal, já finalizei aqui a limpeza do brete. Aqui, ó, ficou essa lama que ela não... Eu não vou ficar gastando água, né, com elator. Se for para carregar no carrinho, está muito pesado, porque molhou. Aí eu vou deixar aqui. Está chovendo agora, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas agora está choviscando. E se chover muito, acaba lavando um pouco, né? Mas se não chover de lavar, depois na hora que isso aqui secar, eu ponho no carrinho e jogo fora. Aí aqui ficou assim, ó. Lavei tudo. Eu tiro o máximo possível com a pá, com a vassoura, né? Eu tento catar o máximo. Mas, às vezes, sobra um pouquinho, que não tem jeito de estar tirando. Né? Aí tem que secar a água e dar aquela lama ali mesmo. Mas aqui ficou assim, ó. Organizei os medicamentos. Ó. De cá também ficou limpinho. É muito melhor trabalhar num ambiente limpo, né, gente? Não é porque é curral que a gente mexe com boi, que tem que estar aquele acúmulo de esterco, de bagunça, de sujeira, não. Ó. Aqui, ó. Eu juntei todo o lixo. Tem essa... Ah, esqueci o nome. Como é que fala esse trem aqui, gente? É o trem. É onde a gente separa os lixos pelas cores, ó. Papéis, plástico, metais, vidros, madeira, orgânico. Se é perigoso, hospitalar, radioativo e não reciclável. O lixo aqui, pessoal, é todo separado, né? Tá chovendo aqui. Uma chuvinha mais... Mais boa e agradável. Tá chovendo aqui. Uma chuvinha mais boa e agradável, né? Já são... Nem sei que horas são que eu comecei a gravar aqui, nem olhei. Mas já é finzinho de tarde. Deve estar dando quase umas seis horas, né? E eu vou estar finalizando esse vídeo com vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais um pouquinho do meu dia, né? Porque... A tarefa ainda não acabou. Ainda tem que fazer janta. O povo tá tudo esperando por uma comidinha fresca. E eu vou estar fazendo a janta. E... Pra finalizar o dia, né? Mas graças a Deus por isso. Agradecer a Deus pelo dia, né? Pela oportunidade de trabalhar. De ter saúde. Porque cada dia é uma nova oportunidade, né? E glória a Deus por isso. Então... Eu vou finalizar o vídeo com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se deixou, deixe seu joinha, né? Se não é inscrito, se inscreva. Aos que estão chegando, sejam bem-vindos, né? Ao meu canal. E... Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, né? Pra quando eu postar o vídeo, o YouTube te notificar. E... É isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.